O médico do Rodrigão, e a gente segue acompanhando esse caso e trazendo as atualizações para você, atualizou o estado de saúde dele após a cirurgia. O nome dele é Antônio Viana Neto, amigo do influenciador, que está acompanhando de perto o quadro clínico dele. Explicou, inclusive, que a hemorragia exigiu um procedimento de embolização e foi considerado bem sucedido. Em seguida, o Rodrigão passou pela cirurgia definitiva também, com sucesso. Ele recebe alta do CTI 12 horas após o procedimento. Abre aspas. O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem e foi identificado um tumor nessa glândula. Disse Viana Neto em um vídeo. Meu Deus, aí a coisa complica, né? Esse tumor sangrou, então foi preciso realizar um procedimento chamado embolização. Esse procedimento foi extremamente bem sucedido. O Rodrigo precisou continuar internado para realizar o procedimento definitivo, que é a cirurgia. No vídeo, Viana Neto ainda falou sobre as questões genéticas ligadas ao problema do ex-BBB e disse Qualquer ser humano que estaria suscetível a apresentar uma lesão como essa. A grande vantagem é que, como o Rodrigo tem esses hábitos saudáveis de vida, a sua recuperação está sendo a melhor possível. Ou seja, o próprio médico garante aí que o fato dele ser um cara que cuida da própria saúde é um fator positivo para a sua recuperação. Isso é muito bom, né, gente? O cara ter esse autocuidado, o cara ter esse cuidado com o físico, né? E também ter o apoio da esposa, né? De bons profissionais médicos, de um bom ambiente profissional, de um bom ambiente hospitalar. E também o principal, que é o espiritual, que dá para ver que a esposa está muito empenhada, né? Em contribuir de alguma maneira, pedindo para que as pessoas, de fato, mandem energias positivas, né? Façam uma corrente de oração para a plena recuperação dele. Tudo isso acaba contribuindo, de fato, para que ele se recupere o mais rápido possível. E passe por essa situação como um susto. Apenas um susto, né? E possa viver a sua vida normal como ele tinha antes aí no caso, certo? Que bom. Que bom que é uma notícia boa sobre o caso do Rodrigão. Que muita gente lembrou, assistiu o BBB dele, assistiu o BBB dela também. E que está passando por essa barra aí, que ninguém merece passar na vida. Que é ficar na cama de um hospital, sem saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes apagado, porque precisa para melhorar a recuperação. Ele que sentiu fortes dores, foi encaminhado ao hospital e descobriu que estava aí com a glândula, com esses problemas aí. Certo? Muito bem, gente. Essa é a informação que a gente tem do Rodrigão. Qualquer novidade, a gente traz para você aqui. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe sempre que tiver novas atualizações. Tá certinho?